A maior catástrofe da vida É não ter amor A maior catástrofe da vida É não ter dignidade A maior catástrofe da vida É não ter esperança A maior catástrofe da vida É não ter dinheiro E economia A maior catástrofe da vida É não ter trabalho e educação A maior catástrofe da vida É não ter segurança e paz A maior catástrofe da vida É não ter incolumidade Incolumidade A maior catástrofe da vida É não ter família A maior catástrofe da vida É não ter alegria A maior catástrofe da vida É não ter alegria A maior catástrofe da vida É não ter respeito Amor 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 Amor